Tá preocupado e tá moscando. Ah, terceira. Terceira vez que a panameira passa ali. Mano, entra dentro da casa. Pô, ela já passou três vezes aqui, mano. Eu vou pegar PT, foda-se. Mano, não dá, velho. Não. Olha, eu pegaria fuzil. Tem imitar ali, pô. Tem não, tem não. Tem não, tem não. Tem não, né? Tudo, mano. Vai, mano. Olha o mod de som dele. Meu Deus, cara. O que que tá acontecendo? Socorro aqui. Tão atirando aqui em nós, aqui na casa, aqui, ó. Mano, os dois tomaram pau, um cara de panameira. E o cara errou todos os tiros nele de lá. Era três? Cadê, cara? Só vejo... Alguém não escuta aí? Alguém não escuta? Acho que não é o Coringa. Acho que não. Por que que o Coringa atiraram na frente da casa pra chamar a polícia ali? Tipo, não faz sentido, cara. É uma panameira vermelha. Ah, entendi. É um meme. É um meme? Roubar a cama e a... O quê? Tem como? Impossível, gente. Roubar o cama e a mesa de sinuca? Tem como isso? Era de mim. É sério que roubaram?